Quer ver o sorriso no rosto e a alegria estampada no olhar de quem nunca esmorece ou perde a fé de viver e sonhar? Pense num povo arretado. Vai no Nordeste que eu vou te mostrar. Quer comer bem até a fome apartar? O que não falta é opção. É só escolher e esperar. Seja tapioca, bombó, acarajé, cuscuz, munguzá, canjica, sarapatel, muqueca, caruru, vatapá, se aveste não. Vai no Nordeste que você vai se fartar. O nordestino é povo guerreiro que constrói seu futuro dia a dia, o ano inteiro, com trabalho, amor e alegria. E nesse 8 de outubro, que se comemora o seu dia, recebe a singela homenagem do senador da Bahia, que também tem orgulho de ser do Nordeste e pra todo cabra da peste ele tira o chapéu. Ele é vaqueiro valente, baiano que fala o xente. É gente que cuida de gente. Ele é o Ângelo Coronel.